Fala aí pessoal, se você está buscando uma solução para fazer um downgrade na versão do seu Ubuntu seja lá qual versão que você esteja usando, se você quer instalar uma versão anterior fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo aqui de como que a gente pode fazer isso, tá bom? Então galera, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo para poder fortalecer o canal e para que outras pessoas também possam ter essa informação e compartilhar também, que é muito importante, beleza? Então, logo após a vinheta a gente já começa a fazer o procedimento, beleza galera? Fala aí pessoal, Diego do canal Trilha Tecnológica, tudo beleza? Então como vocês podem ver aí, como eu falei, a gente vai fazer o downgrade, vamos tentar fazer o downgrade de versão do nosso Ubuntu Bom, atualmente eu estou com a versão 18.04, tá legal? Então eu preciso da versão 16.04, tá? Então a gente vai buscar realizar o downgrade dessa versão aí, tá legal? Primeiro passo, né? Primeiro passo é descobrir qual versão que é do seu Ubuntu, né? Para isso a gente vai dar um cat ETC OS-release Como vocês podem ver aí, o meu está aqui, ó PrettyName Ubuntu 18.04 Version E aqui embaixo está aqui, ó Version Version Codename Bionic E esse nome vai ser importantíssimo para nós, tá bom? Porque você precisa saber o nome da versão que você está E o nome da versão que você vai A qual você necessita Fazer o downgrade, beleza? Para isso, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também Os nomes de todas as principais versões, né? Para facilitar a sua busca Para facilitar a análise de você realizar o seu downgrade, tá bom? Então, galera Primeiro passo que a gente tem que fazer É atualizar as fontes, né? Aquele arquivo Sources.list, né? Que é onde ele busca lá As fontes do nosso ambiente, tá? Se eu der um cat aqui Também No meu APT-GET No meu Sources.list Vai estar tudo apontando para o Bionic Tá bom? Bionic, tá? Então, a gente precisa alterar isso aí A gente pode fazer tanto manualmente Tá? Ou Utilizando Utilitar o C7 Tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo Todos os comandos aqui, tá? Todos esses comandinhos que eu estou utilizando aqui Vou deixar na descrição do vídeo O que é que esse C7 faz? Ele vai substituir No meu caso aqui, tá? No meu caso Ele vai substituir Todos os É... Onde tem Bionic Ele vai substituir pro Xenial Eu quero voltar Pra 16.04 E aí você vai buscar aí Qual que é o nome da versão O qual você precisa, né? Que que tá na descrição Que vai tá na descrição Você vai colocar Em qual você tá Pra qual versão você quer Seguindo esse Esse scriptzinho aqui, ó E vai Vai fazer essa mudança Essa mudança dos arquivos Essa mudança Dentro do arquivo APT-Source Tá bom? No meu caso eu já fiz, tá? No meu caso eu já fiz Se eu dar um Cate aqui, ó Já vai Vocês podem ver Que já vai aparecer Como Xenial Tá? Primeiro passo Agora a gente precisa Fazer uma outra atualização Dentro do Dos arquivos Dentro do arquivo Preference Lembrando que aqui Eu já tô como root, tá? Importante fazer tudo isso Como root Então vamos lá A gente vai aqui A gente vai acessar O Esse diretório Diretório LTC APT Preference Ponto D Lá vai ter um arquivo Chamado No meu caso, né? Ubuntu SM Infra Vou Editar esse arquivo Com Nano O meu Eu já até alterei ele Como vocês podem ver Mas aqui, ó O que que eu quero Pra conversar com o que é? Eu quero mudar pra Pra Xenial Tá? Então Vou alterar aqui, ó Perdão E você vai colocar aí A versão que você deseja, tá bom? Todos os pacotes Do release Channel E com essa prioridade aí Mil e um Tá legal? Dou um CTRL O Pra salvar Escrito X CTRL X Pra sair Feito isso, galera Vamos com o próximo passo Você vai voltar aqui Dar um APT GET UPDATE Podem surgir alguns Alguns Errozinhos aí Durante Essa atualização, né? Então a gente tá atualizando Agora tá rodando O UPDATE Pra atualizar Pra fazer a atualização Baseado Na nossa nova Nossa nova versão Channel Então você vê que ele já vai Começar a buscar aqui Os pacotes Então esse aqui É um processo Que pode demorar Um bom tempo aí Não depende Da sua internet Depende da máquina Você tá utilizando Eu tô utilizando apenas Uma Um VM VirtualBox Então só ele vai demorar Um pouquinho aí, tá? Enquanto isso, galera Se inscreve no canal Aproveita aí Aproveita e clica Nesse botão vermelho Que tá Abaixo aí do seu Abaixo do vídeo aí Que se inscreve no canal Olha só Ele já deu Alguns erros aqui A gente vai Agora dar um UPDATE O UPDATE Ele vai baixar Mais uma Série de arquivos aí Também já deixa O seu like aí Compartilha esse vídeo Se esse vídeo Tá te ajudando aí Aproveita e segue Aproveita e segue O canal também Nas suas Nas suas outras redes Sociais Instagram Facebook Onde você preferir Aí Tem nosso Tem nosso blog também Tem vários conteúdos aí Importantes pra você Se manter informado Dicas, tutoriais Artigos aí Tanto no nosso site Como no No Facebook Aqui no Aqui no canal Tem uma Tem algumas playlists Já formadas Prontas Pra você aí Se aprofundar Na área de tecnologia Pra você tirar Suas dúvidas Então galera Finalizando aí Após ter reiniciado O nosso O nosso Ubuntu Já tô com a versão 16.04 Eu tive que dar uma pausa Eu tive que dar uma pausa aqui Porque demorou um pouquinho Até rodar todos os comandos Tanto apt-get update Como apt-get upgrade E finalmente o apt-get dist upgrade Pra atualizar a versão Tá bom Tá bom Galera Se no de vocês Der algum erro Se tiver alguma dificuldade Pode deixar aqui nos comentários Que a gente procura te ajudar Beleza? Se você curtiu esse vídeo Se você gostou Curte esse vídeo aí Compartilha Se inscreve no canal Toda semana tem vídeo novo Pra te manter Sempre atualizado E resolver Suas dúvidas aí Todos aprendendo Um com os outros E compartilhando conhecimento Beleza galera? Obrigado por ter assistido Até agora Valeu e grande abraço Tchau